Palhaço não, cara, porque seria até uma ofensa aos palhaços falar um negócio desse, mas como completo idiotas, entendeu? Como escravos, assim. Eles exploram muito o trabalhador. Eles têm, assim, uma visão de que sempre eles na frente, nunca a gente, nunca o trabalhador. Então eu acho que eles fazem isso, palhaço, sim. É, em parte, sim, com certeza, né? Ele manipula, ele utiliza o dinheiro, enfim. Ele joga o tempo inteiro, né? Define regras, então, em parte, sim. Meu querido, qual é o seu nome? Rian. Rian. Rian, fala pra mim, você gosta de banco, Rian? Gosto. Por que você gosta de banco? Porque se não ser banco, não tem dinheiro, né, Abrago? Ah, é? Claro. Mas vem cá, o dinheiro é feito aonde? Na central do Brasil. Certo. Mas vem cá, é você que deposita o dinheiro no banco ou o banco que te dá dinheiro de graça? Não, a gente tem que trabalhar pra ter o dinheiro, claro, e depositar no banco. Então, o dinheiro quem faz não é o banco? Somos dois. Você imagina que inventaram o dinheiro, né? Aí você pega e chega num ponto que você tem que fabricar cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, pra cobrir a demanda de toda a mercadoria que é produzida. Aí, de repente, o cara bem, fala assim, pô, vou botar uma casa pra poder organizar o dinheiro dos outros, pra poder guardar o dinheiro dos outros e tal, não sei o quê. E com isso, o cara pega e faz o que quer com o teu dinheiro e ainda te sacaneia pra caralho. E você acha que tá muito seguro, muito bem protegido com aquele teu dinheirinho ali naquele esquema ridículo. Mas, na verdade, é tudo uma farsa. É Matrix, pô. É Matrix, pô. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É. Então, é uma parada muito tosca, cara. Eu odeio banco, cara. É Matrix, pô. Eu sempre pergunto o seguinte, ou lá o Setúbal, ou a família Setúbal, que é dona do Banco Itaú, a quantidade de dinheiro que acumulou, a quantidade de lucro que acumula em função da exploração do trabalho dos bancários e roubando os clientes, qual é a racionalidade, qual é o motivo que faz essas pessoas acumularem tanto capital, tanto dinheiro, sendo que ao redor deles tem tanta miséria, tanta gente passando fome, tantos desempregados, tantas pessoas necessitando de um prato de comida, necessitando de um pão que vive com um dólar por dia. E eu não encontro resposta, é irracional. Porque mesmo que esses caras, eles tenham mais uma vida de 80 anos, não vão conseguir gastar a quantidade de dinheiro que eles acumularam, roubando dos outros. Então eu penso assim, que não só a luta sindical, mas a luta do povo, o povo que está na rua. O cara quando entrou no banco, o cliente entrou no banco, ele tem que tomar consciência que ou ele ajuda os bancários, ou ele se alia aos bancários, o bancário não é inimigo dele, o bancário é um explorado, o bancário é um trabalhador que está ali cumprindo metas, uma fiscalização, um controle severo, e se alia os bancários contra os banqueiros, ou então ele vai continuar sendo roubado. Quantas vezes a gente entra em uma fila de banco, eu que sou cliente, e fica com raiva, porque a gente fica na fila, com caixa eletrônico, pagando para o banqueiro, que trabalha com o nosso dinheiro, é sanguessuga, é parasita sim, os anarquistas tinham razão quando diziam que banqueiro é parasita, e o povo não reage, às vezes o povo reage contra o bancário. O povo vai lá, o cliente, a população vai lá e xinga o bancário, xinga o caixa, mete o dedo, não é o bancário que é adversário, é o banqueiro, ele que rouba, ele que tira o emprego, ele que chantageia, ele que demite, ele que faz, ele que usa o Banco Central, ele que indica o presidente do Banco Central, tudo isso a população às vezes não entende, então nós precisamos, e aí por exemplo, sindicatos bancários, sindicatos precisam fazer esse diálogo com a população, mas não é diálogo com a população na hora de greve, tem que ser um diálogo com a população antes da greve, para fazer um trabalho educativo, de ganhar os clientes para a luta dos bancários, e eu reafirmo, banqueiro é parasita, trabalha com o dinheiro dos outros. Banco da Maria, Banco do José, Banco da Josefina, Banco da Armelinda, Banco do Palhaço, aqui você é bem tratado. Eu estou aqui curiosa, o senhor acha justo assim, o banco cobrar as taxas de cobra da gente? Não é justo. Por quê? Ah, porque eu acho que tem taxas muito altas, né? No caso, eu, meu banco é o Unibank, no momento eu não estou trabalhando com cheque, e eu pago uma taxa de R$ 20,90, só para receber um pagamento, está certo, ele me dá o limite, às vezes eu estou sem dinheiro, vou lá, pego o limite, utilizo, mas eu acho que uma taxa de estuda, todo mês é R$ 20,90. O banqueiro da rede privada, ele só quer instalar banco onde dá lucro, onde dá lucro, onde traz retorno, onde ele vai acumular riquezas, fortunas, etc, etc. Agora, nós sabemos que o papel do banco também é desenvolver lá o pequeno agricultor, colocar uma agência lá no interior, isso o banqueiro da rede privada não quer, hipótese alguma, ele quer nos grandes centros. Mas o banco é ótimo, excelente. Mas o que a senhora acha muito bom? É muito bom. O atendimento é ótimo. De qualquer banco, a senhora tem conta do banco? Não. Como disse o Bertold Brecht, um grande poeta e dramaturgo alemão, quem rouba mais? Quem assalta um banco ou quem funda um banco? Com certeza, quem rouba mais é quem funda um banco. Porque quem funda um banco rouba uma nação. E quem assalta um banco rouba um banqueiro. Eu fumo e odeio os bancos. Eu me sinto roubado. Eu me sinto roubado. Quem me sinto roubado. Sim, não. Tchau, tchau.